Eu tenho aqui esse iluminador que é o Glam Highlighter da Uni Makeup E eu não sei vocês, mas esse é o meu iluminador favorito, baratinho Esses produtos baratinhos costumam variar de preço, mas aqui em São Paulo eu encontro ele por R$10 E olha esse brilho loucura Eu já vi várias blogueiras falando sobre ele em vídeos de favoritos baratinhos E hoje eu vou demonstrar pra vocês o poder desse iluminador Olha como ele descarrega Pigmento Olha só a diferença sem iluminador e com iluminador Não é muito louco o efeito desse produto, meu pai? O que eu também gosto de fazer é pegar um pincelito fino e iluminar a ponte do meu nariz Olha isso, meu Brasil! Se você tá procurando um iluminador baratinho, eu super recomendo esse aqui Realmente é um estouro Olha só!